A gente vê que o jovem de classe média, ele entrou no mercado de trabalho um pouco depois, né? Um pouco mais tarde, vamos dizer assim. Então, tem uma diferença aí pra quem tá há muito tempo já no mercado de trabalho, já teve que penar muito, entrou muito cedo. Muita gente tem muitas histórias que entrou muito cedo mesmo. A gente, pelos nossos pais mesmo, né? Na minha família, por exemplo, minha mãe começou muito cedo, sei lá, com 13 anos já a trabalhar. Então, meu pai também já muito, até antes disso, de repente. Enfim, então a gente sabe que o jovem de agora, de classe média, não entra tão cedo no mercado de trabalho. Mas a gente pode falar que isso, então, essa questão da demissão silenciosa, do quiet kidding, é uma coisa mais da geração Z e principalmente desse jovem aí de classe média? Sim, é geracional. Uma vez que também a gente entende que tem uma questão, principalmente falando do burnout, né? Tem uma questão da maturidade da pessoa em relação a como ela enxerga o trabalho. O que é o trabalho? O que ele reflete na sua vida? O que ele garante pra você? Então, a partir do momento que a pessoa tem um amadurecimento em relação ao seu trabalho, ela consegue estabelecer limites, mas ao mesmo tempo aumentar o seu próprio limite, até onde ela consegue ir, ela aumenta um pouco essa fronteira, né? E aí, começa a pensar o que esse trabalho pode trazer pra ela, né? Não tem uma questão muito de propósito, não no sentido... No sentido de... Ela tem um propósito no trabalho, mas ela tem propósitos mais individuais, né? O fim não é no trabalho. Então, ela consegue enxergar que, às vezes, dá pra trabalhar mais um pouco, dá pra empurrar mais um pouco a situação em que ela tá vivendo, porque os ganhos pessoais são outros, né? Então, é uma questão bem geracional mesmo.